Eu tenho a senha pra correr, todo canto, a mudada, a disciplina do serão que vai me der Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto em cima da cena Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto em cima da cena Ele terá somente ao apanhar o gober ou pular na vatejada E no pano terceiro, com certeza vai futurar Eu peço a uma galera emblemada Gassar do barco e água tá em casa respirar Eu peço a uma galera emblemada Gassar do barco e água tá em casa respirar Barrancho dos vagueiros,ผม, parceiro fralho Alô pule whence militar Você tem segurança aí Olha pra doer Olha que eu vou levantar cedo Pela puta que eu tô pronto Meu mundo pronto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr Pronto, conta a metade A disciplina do sermão que me deu Eu tenho a senha e meu cavalo Já tá pronto e se manda a zero Esse é o outro pé Eu tô perdido, nossa Comprar essa tiga, meu cavalo Pra mim é a senha e a força da natureza Eu tenho a senha e a força da natureza Eu tenho a senha e a senha e a cerveja Eu tenho a conta desse burro Eu vou, eu vou, tô lá na vaga Segunda-feira com certeza Eu tenho a senha e vou A chava de uma e a água Tá em casa ao me inspirar Tchau, tchau.